Salve, salve galera que quer falar um novo vídeo E aqui eu vou coisar aqui Tá né, eu vou Isso foi mal isso, porque eu tô muito feio, claro Eu vou coisar aqui e já vou coisar É um joguinho maneirinho aqui, gente É pra gente jogar, acho que eu tô agavando Pra não ter as batinhas É pra gente jogar O que é isso? 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 O que é isso?